Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje, tô trazendo mais um vídeo aqui, mais um vídeo de apresentando mods, né? Hoje certinho aí. Pessoal, tô trazendo esse vídeo aqui, já saiu já faz alguns dias, porém saiu logo depois, já teve uma atualização. Aí eu acabei, tava só vendo, esperando, né? Saiu alguma coisa melhorzinha. Por isso que eu não trouxe pra vocês, mas hoje um inscrito mandou ontem durante a live. Muito obrigado aí, Jackson. Mandou depois pra mim o link dele já atualizado, funcionando, belezinha, né? Então, eu resolvi trazer pra vocês. A primeira versão desse mod, que é o mod do pivô, né? Pivô central, ou pivô de irrigação, é... não sei. Não sei como é que vocês chamam. Aqui na minha região eu não uso muito, eu já vi poucas vezes alguma coisa assim. Só que eu vi daqueles que andam pelo campo, desse tipo que pivô circular, né? Eu nunca tinha visto não. Olha só que legal, eu fiz aqui essa roça, né? Esse campo aqui em círculo, ficou bem legal. Deu um pouquinho de trabalho, não, mentira. Não vou mentir, não. Deu trabalho pra caramba pra fazer isso aqui. Mas ficou bem legal. O resultado final do pivô é muito legal. Esse pivô aqui, ele tem 124 metros de comprimento, certo? De raio, né? No caso, como ele é um círculo, então são 124 metros de raio e 248 metros de diâmetro. Pra quem não sabe, o raio é metade da medida de um diâmetro. Olha a aula de matemática aí, pessoal. Agora todo mundo já deu deslike no vídeo só porque eu citei matemática. Mas beleza. Tamo junto, pessoal. Pessoal, pra quem não sabe, eu faço live de segunda a sábado, após as 18 horas, no YouTube, certo? Então, tem live aí em vários mapas, várias lives bem legais aí no Mato Piba, Mapa Horsche. Hoje à noite será no Mapa Horsche, Agrovation, jogando com os inscritos aí. Tem também o mapa da Old Stream Farming. Tem vários mapas aí bem legais, ok? E, pessoal, pra quem não... Ontem eu acho que as notificações do YouTube estavam bugadas. Foi bem, digamos assim, anormal a live e tudo mais. Questão de público, essas coisas assim. Pessoal, se você gosta de farming, acompanha as lives. É bem legal. A gente faz bastante coisa durante a live. A live é bem animada. A gente conversa bastante, troca bastante ideia. Eu tiro muitas dúvidas de vocês durante a live sobre como usar o GPS, como usar o Curseplay, problemas que pode estar dando, possíveis problemas, né? Conflitos, passo mod pra vocês também. Quem tem dúvida aí sobre algum mod ou alguma coisa que faz isso, que faz aquilo, eu sempre passo pra vocês durante a live. Tá sempre eu, Pirilampo, Tiozão, Geovânia, uma galerinha aí que manja dos mods aí, sempre auxiliando vocês, entendeu? Certo? Então, após as 18 horas, cola no canal aí que tem livezinha aí bem legal. Fora os trabalhos que a gente traz, apresenta as coisas aí pra vocês. Beleza? Então, voltando aqui pro vídeo. Esse aqui é o pivô central. Pra quem não sabe, ele serve como irrigação ou então pra matar ervas daninhas. No caso aqui, eu tava testando ele. Você compra ele como veículo, tá? Então você pode entrar nele. No caso, eu tô dentro dele aqui. A câmera fica meio estranha. Tem outras câmeras. Essa aqui é no meio. E essa aqui é na ponta. Se eu apertar o botão X, ele mexe 30 graus pra um dos lados. Ele não se movimenta rápido mesmo não, tá pessoal? É essa a velocidade dele aqui. Tem que ligar o motor dele aqui. Porém, ele não anda. Se eu apertar o F1, tem os comandos dele. No caso, é só câmera, descarregar, carregar. Rotacionar 30 graus pra direita, 30 graus pra esquerda. Ligar e desligar. Eu vou alinhar ele aqui. Aí ele continua, sério? Tá, ali eu liguei ele. Aí ele vai rotacionar ali os 30 graus dele. Beleza, aqui tá certo. Eu fiz aqui com essa estradinha aqui que eu vi na foto que o Jackson me mandou. Eu achei bem interessante, né? Ter estradinha pra... Porque você tem que abastecer ele. Não precisa abastecer de combustível, né? Ele tem um motorzinho ali que ele fica rodando, mas ele não gasta nada. Aqui, o que eu vou fazer então? Como dá pra ver aqui no mapa, certo? Fica um círculo bem legal. Até mesmo por eu ter feito de olho o círculo dele ficou bem legal. E... Deixa eu ver aqui. Ele precisa de aradura, mas ele tá sem fertilização. Precisa de calcário, mas ele tá sem fertilização. Só um pedaço aqui onde eu liguei o maquinário ficou com fertilização, mas... Não tem problema. Deixa eu entrar nele. Descarregar. E aí eu vou levar embora com esse caminhãozinho aqui, ó. Pra quem não sabe, pessoal, esse caminhãozinho aqui ele tem no próprio mod hub do jogo. É o D754, se eu não me engano. Ou 574. É uma coisa assim. Vai tá lá na aba de caminhões. É só apertar X que aparece. Esse caminhãozinho ele tem essa caçamba dele que carrega fertilizante líquido, fertilizante sólido, água. Carrega de tudo nesses galão aí. É bem interessante e bem útil. E pra quem não sabe também, eu já vi vocês perguntando, mas agora já aproveitando que tá aqui, vamos tirar uma dúvida. Se eu não me engano aqui tá um negócio da Horsche. Não. Em algum lugar tem um equipamento da Horsche. Acho que em vários. Quer ver? Não. Tinha um equipamento da Horsche que carrega... É... Fertilizante. Vou ver aqui pelas marcas. Já aproveita e já tira essa dúvida aí. Horsche. 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 Fertilizante. Ó, esse daqui, ó. Esse Shuttle 8000 aqui, ele carrega 8000 litros de fertilizante líquido ou herbicida. Então é um equipamento que vocês podem estar usando. A Horsche também tá no mod hub do jogo, é só você baixar e jogar. Aqui eu tô passando por dentro da cultura mesmo, porque tá sendo negócio pra amassar, tá pessoal? Mas o certo não seria. Tem estradinha ali bonitinha. O que eu quero perguntar pra vocês então, pessoal, é... O que vocês acham de eu levar esse pivô central, montar, sei lá, uns quatro campos de pivô lá no Mato Piba? Vocês acham que ficaria legal? Só pra dar um... Um diferencial lá na sede. Porque já tem bastante... Ah, sério, eu não consigo vender isso aqui. Deixa eu resetar ele ali. O que vocês acham, pessoal? Porque já tem bastante maquinário, né? Quer dizer, bastante campo já criado lá no Mato Piba. Eu acho que talvez ficaria legal trazer algo diferenciado assim. Tá, não, é assim que engata. Do outro lado. Aí deixa nos comentários aí, ó. Leva pro Mato Piba. E daí eu boto lá na série, lá, monto certinho. Ele não é um mod grande, é um mod bem pequenininho. Acho que são 10 megas. Então, mais uma acrescentar aí no pack do Mato Piba não pesaria tanto. Pra quem tem dúvida também, pessoal. Eu resolvi tá fazendo um vídeo aí. Foi ideia de um inscrito também. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas logo após sair esse vídeo aqui, vai sair um outro vídeo. Rapidinho. Coisa rápida. Ensinando a como você upar um save game pro seu amigo. Ou você baixar e instalar um save game. Porque eu upei meu save lá e eu vi que algumas pessoas não estavam sabendo instalar. É uma coisinha simples, mas como tem gente que não sabe, vamos fazer, né? E eu vi que aparentemente não tem nenhum tutorial aí em português. Eu faço esse tutorial pra vocês aí. Não vai me custar nada. É rapidinho ali, o jogo rápido. Então hoje, um vídeozinho de apresentando mods do Pivô aqui. E outro vídeozinho aí de um tutorial ensinando a como instalar o save game. Como instalar mods eu já ensinei, utilizando lá o encurtador da Total Farm. Como instalar certinho. É só você pesquisar no canal. E hoje então eu vou estar fazendo esse vídeo aí após esse daqui. Ensinando a como instalar o save game. Ok. Pessoal, é o seguinte. O Pivô Central aqui ele tá bonitinho, né? Porém você compra ele aqui na aba vários, né? Em equipamentos, vários. É equipamento? É equipamento. Esse aqui, ó. Zimatic by Linsen. Esse aqui. Você compra ele. Ele não tem GPS. Tem lá que é a opção de GPS, mas não precisa. É só comprar ele aqui. 16.800. Não é caro. Porém, pessoal. Você vai ter que ter um mod de super força ativado no seu jogo. Seja o HiHi, seja o HiStrange. Tem vários mods de super força. Por quê? Porque ele aparece na loja como um objeto. Ele é um veículo. Certo? Ele tá na categoria de veículo. Só que ele não anda. E aparentemente não tem como você engatar nada. Até se alguém soubesse. Se alguém conseguir aí modelar mods. Quiser colocar um engate nele. Acho que ficaria bem legal. Pelo menos de alguma forma ele tá levando. Ele é arrastado com o trator. Sei lá. Tipo o que tem nas esteiras, sabe? As esteiras não são um objeto, mas... Você consegue... As esteiras não são um veículo. Ela não tem motor. Mas você consegue arrastar ela. Senão você tem que pegar assim, ó. Com o... O melhor jeito é você vir aqui por dentro dele. E levar ele... Eu acho que eu tô muito rápido. Ah, não. Ele tá preso lá atrás, hein. Deixa eu já vir aqui empurrando ele. Aí, ó. Aí você consegue tá levando ele pra onde você quer. Beleza? Não dá pra correr, felizmente. E aí depois que você põe, ele fica bem fixo até no chão. Ele não se move com tanta facilidade. Eu até bati o trator algumas vezes. Enquanto eu tava criando o campo. Então, eu percebi que ele não se move com tanta facilidade. É bem de boa mesmo. E aí você leva até onde você quiser, ok? Marca um ponto. Tipo assim, vê se eu vou fazendo lá. Marca um ponto. Central, igual eu fiz aqui. Eu vim aqui no meio. Eu fiz essa rodela aqui. Botei ele aqui no meio. E depois eu fui marcando. Como que eu fiz pra marcar? Eu vim nele. Botei algum fertilizante, alguma coisa. Liguei ele. Eu tenho que ligar o motor, né? O motor já tava ligado. Ah, eu tenho que abastecer ele. Agora eu vou abastecer ele de fertilizante líquido. Beleza. Aí você aperta B. Ele liga e ele começa a girar. E você pode sair dele. Você tem que deixar o negócio pra... Deixar o motor ligado, tá? Senão ele não vai funcionar. E olha só que legal. Ele vai girando. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui. No paisagismo. E conforme ele ia girando, eu ia... Dando umas marcadinhas aqui. Na frente de onde tava o spray aqui, ó. Pode ver que o spray vai passar bem no limite da plantação ali. Certo? E é basicamente isso, pessoal. É um mod, assim, que deixa muito bonita a fazenda. Eu achei muito interessante. Ele é bem grande, bem alto, ó. Pode ver que o caminhãozinho ali não é um caminhãozinho tão pequeno. Ele passa por debaixo com uma facilidade incrível, ó. O caminhão dá na altura dos bicos aqui. Dos bicos espessor. Espessor. E é bem de boa. Então é um mod bem legal. Deixa a fazenda bem bonita. Eu tô querendo muito trazer ele pra uma topiba. Eu acho que eu vou trazer, sim, mesmo antes de vocês responderem o comentário. Eu acho que eu já vou estar instalado ele no save. Porque eu acho que vai ficar bem legal, tipo assim, fazer umas quatro plantações dessas aqui, sabe? E plantar, sei lá. Aqui tá plantado trigo. Eu quis plantar trigo pra deixar uma cultura bem, bem forte, assim. Mas acho que canola. Cara, isso aqui com a canola, antes dela tá pronta pra colher, ia ficar show de bola, né? Aí depois só eu espero ele parar aqui na hora que for alinhar ele na roça aqui. E depois começa a colher em círculos, normalmente. Fica bem, bem legal. Faz a cabeceira e depois começa a colher numa boa. Acho que seria bem show de bola. Mas se vocês quiserem, então, o link pra download vai estar na descrição. O padu lá no site da Total Farm. Como sempre está pra vocês. Baixem. É só colocar no jogo. Não precisa fazer nada do que tava no outro lá. Pra quem chegou a baixar o outro, que era um pack de um gig e pouco. E o mod tinha 8 MB, né? Os outros... Um gig e 200. Era só de vídeo explicativo de como instalar. Mudar um monte de coisa. Porque uma coisa eu percebi, talvez esse daqui já tenham corrigido. Mas eu não sei ao certo, que eu não testei ainda. Pode ser que ele desligue, tá? Aí se ele desligar, você tem que vir manualmente e ligar ele de volta. Ok? E pra quem não... Ó, pra quem quer ver aqui, ele funciona. Ah, burrice minha. Eu botei pra fertilizar, mas ele não vai fertilizar porque já tá madura a plantação. Que eu queria mostrar pra vocês fertilizando no mapa. Mas ele fertiliza sim, tá pessoal? Isso aqui eu já tinha feito um teste com a outra versão dele. Funcionou. E eu sei que ele fertilizando ele tá. Só não vai fertilizar porque diferente do farm 17, onde você podia fertilizar a plantação quando ela já tava pronta pra colher e ter um rendimento maior. Aqui no farm 19 não. Ela só fertiliza até o terceiro estágio. Nesse quarto estágio que seria pronto pra colher e ela não fertiliza. Então não vai aparecer ali no mapa. Beleza? Mas ele tá fertilizando sim, tá? Tá tudo ok com ele. Então pessoal, vou deixar uma time lapsezinha aí do... Do pivô girando aqui em volta desse campo. Dessa imagem aqui bem legal, né? Tirar aqui o HUD. Ficou uma imagem bem bonita, né? E é isso pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero vocês 6 horas na live, tá? Dê um salve lá. Deixa o like aí no comentário. Sua sugestão, sua crítica. O que vocês querem nos próximos vídeos. E é isso pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e até... Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.